Você tá estudando pro Enem, daí chega nessa época do ano, você vai e abre o YouTube. Você encontra vários vídeos com métodos milagrosos de revisão ou aprovação. Daí, ao invés de você usar o seu tempo pra estudar, você assiste tudo. Daí você pega, mistura tudo que viu e acaba se perdendo nos estudos. Isso quando você não compra um curso de 3, 4 mil reais com um método milagroso de aprovação. Mas hoje não, porque eu vou te alertar sobre tudo isso que acontece na internet. Vamos lá, pessoal. Uma coisa que vocês precisam compreender pra quem tá se dedicando, revisando aí pro Enem nessa reta final é o seguinte. Não existe método milagroso pra você conseguir aprender em uma semana de 0 a 45 questões. Vocês vão encontrar muitos vídeos de tipo assim, ah, como sair do 0 pra gabaritar em matemática em duas semanas? Gente, tenham compreensão de que isso não existe e não é possível. Eu já inicio o vídeo falando sobre isso, porque é muito importante que vocês tenham essa noção, por causa do seguinte. Se vocês têm metas realistas e objetivos realistas, é muito mais fácil você ter uma boa evolução do que se você usar um método milagroso e milagroso. Por exemplo, se você tá hoje fazendo 10 acertos, é possível sim que em duas, três semanas, você estudando a full, com muita dedicação, muito esforço, você aumentar 15 acertos. Mas agora você sair de 10 e ir pra 40, 45 acertos em duas semanas é algo que não existe. Isso é apenas uma técnica pra vender curso, pra vender mentoria, pra vender alguma metodologia mirabolante. Mas não é possível. Por isso que é importante que você tenha uma meta realista pra dessa maneira, quando você estiver estudando, você conseguir se dedicar de verdade e assim obter sim um resultado alcançável. Não algo mirabolante que mais vai te atrapalhar do que te ajudar. Então, muito cuidado quando vocês veem esse tipo de conteúdo. Que muitas pessoas fazem esse tipo de conteúdo apenas por causa de clique e apenas por causa de vender curso. Então, tome cuidado. E nessa reta final, é mais importante você fazer o feijão com arroz do que fazer algo assim que é totalmente sem sentido. Outra coisa que vocês precisam entender é que não existe nada absurdamente novo sobre matemática no Enem. A prova do Enem é uma prova extremamente previsível. 35 questões, basicamente você já sabe exatamente o que vai acontecer. Você vai ter várias questões de razão e proporção. Você vai ter várias questões envolvendo porcentagem. Vai ter exercícios de geometria plana envolvendo áreas, escalas. Vai ter exercícios de geometria espacial precisando calcular algum volume. Vai ter exercícios nesse sentido. O Enem é uma prova extremamente padronizada. Você tem, todos os anos, pelo menos 35 a 40 questões que apenas mudam o contexto comparado com as demais questões de outras edições. Mas os assuntos, a forma de cobrança é absolutamente a mesma. Por isso, como ela é uma prova padronizada, não existe nada mirabolante que vai inventar a roda nessa reta final. Não existe isso. Porque a prova do Enem é todo ano praticamente a mesma coisa. Então, por isso, se você está revisando, se você está estudando aí nessa reta final, o que você precisa se concentrar é no básico do Enem. Aquilo que o Enem cobra todos os anos. Se você se concentrar no básico do Enem, naquilo que é cobrado edição após edição, você com certeza pode bater 35 questões. Isso ignorando aquelas que são um pouquinho diferentes com as demais. E quando a gente fala isso, de 10 questões que são um pouco diferentes com as demais, é porque eu ainda estou sendo conservador. Mas eu poderia tranquilamente, sem medo de errar, dizer que 40 até 43, 44 questões são padrões. Por ano, cai uma, duas questões que são um pouquinho diferentes da média. Por exemplo, no Enem de 2023, uma questão que foi um pouco diferente da média, mas também não era algo mirabolante. Era aquela questão lá do arco de futebol. Aquela era um pouquinho diferente, não tinha muitos exercícios parecidos em outras oportunidades. Embora era uma questão relativamente fácil. Uma outra questão que era um pouco mais complexa era a de juros, que eram juros compostos, utilizando o saldo devedor. Só que essa questão era tão fora do padrão dos juros cobrados no Enem, que pouquíssimas pessoas se prepararam para aquilo, tanto é que pessoas com nível de acerto alto erraram em grande quantidade, o que resultou em uma questão anulada pela TRI. Então, quanto a esse tipo de coisa assim mirabolante, você não precisa se preocupar. Porque se for algo muito difícil, você não precisa nem resolver, porque tem a possibilidade de ser anulada. Se não for anulada, vai pontuar pouco na TRI. Então, não tem por que se preocupar. Então, por isso, nessa reta final, não cai nesse papo de que tem alguma metodologia mirabolante para você seguir um método ultra inovador de revisão. Isso não existe, tá? Se você fizer o básico, bem feito, se concentrar naquilo que mais cai, fizer muitos exercícios, entender o que você está errando, principalmente daqueles 30 exercícios que mais cai, eu tenho certeza que você pode desempenhar muito bem. Não precisa de um curso de 3, 4 mil reais de revisão para você conseguir fazer isso. Então, se concentre na prova de matemática do Enem, naquilo que é mais importante, que cai todos os anos. Porque o Enem não é uma prova difícil demais, nem fácil demais. É uma prova média, uma prova padrão. Cai todos os anos os exercícios dos mesmos assuntos, apenas com enunciados diferentes em contextos diferentes. Mas a forma de resolver, questão de vértex, equação de primeiro grau, é sempre a mesma. Então, se concentre nisso, na grande média das questões do Enem, que com certeza você já pode ter um ótimo desempenho. Daí, aproveitando isso, para dizer, sim, algumas coisas que são importantes, além de revisar esses assuntos que mais caem, que é interessante você fazer nessa reta final, para você ficar em ritmo de prova, é você treinar questões com mais agilidade. Resolver com mais agilidade. Para assim você estar habituado e treinado para quando chegar lá na hora da prova. Porque na hora da prova, você não vai ter muito tempo para resolver todas as questões em 10 minutos. A média de tempo para você resolver cada exercício é 3 minutos. Óbvio, vai ter exercícios que você vai resolver em 5 e exercícios que você vai resolver em 1. Mas é importante que você treine essa habilidade de tentar resolver as questões com mais agilidade, para quando chegar no Enem, você já está em ritmo de prova. Mas não é nada mirabolante que você tem que fazer. Você só precisa pegar, por exemplo, uma prova anterior, colocar ali 2 horas e meia para você tentar resolver e resolver as 45 questões. Daí, aquelas que você não resolveu no final, você chuta e é isso. É um treinamento. Isso não é nada mirabolante. É só você fazer o básico. Mas é importante que você faça, sim, isso nessa reta final, para você estar em ritmo de prova para quando chegar o Enem. Até porque um dos grandes pontos da prova do Enem é a estratégia de gestão de tempo. Se você souber administrar bem o seu tempo, sabendo quais questões pular, que a gente fala sobre isso aqui em diversos vídeos, sabendo fazer isso com maestria, além de todo o conhecimento que você já tem, com certeza você pode ter um excelente resultado. Pode não, você vai. E, por fim, uma outra coisa que eu queria apontar é descanse a sua mente. Eu sei que eu estou fazendo um vídeo aqui sobre esse tema, mas não fica caindo muito nesses papos de influenciadores, de métodos mirabolantes, de metodologia ultra-inovadora. Ah, eu criei um método que vai mudar a sua revisão. Gente, cuidado com essas coisas, tá? Tenta fazer o básico. Faz o básico de bem feito. Isso costuma dar certo para todo mundo. Se você estudou bem o ano inteiro, não precisa fazer nada mirabolante que possa te atrapalhar nessa reta final. Faz o básico, bem feito. Tranquilize a sua mente. Não caia nesses papos que só te trazem mais ansiedade. Tente se acalmar, porque essa calma no dia da prova também traz uma significância muito grande. É muito importante você estar calmo. Então, se você ficar todo momento vendo vídeos de metodologia, não sei o quê, você vai ficar mais ansioso. Então, tente não acompanhar tanto esses conteúdos. Por mais que eu tenha feito um vídeo, parece até controverso, mas tente cuidar da sua mente também nessa reta final, que com certeza isso tem um papel muito importante. E para aproveitar, eu queria ajudar você de fato com uma revisão de verdade. No ano passado, a gente fez uma revisão trazendo apenas os conteúdos mais importantes, aquilo que de fato ia cair na prova. E o pessoal até falou que eu tinha uma bola de cristal com aquilo que realmente foi cobrado do Enem de 2023. E esse ano, a nossa revisão vai ser exclusiva para os alunos do Potência Matemática. Então, se você quer ter acesso a esses aulões de revisão com dúvidas, com interação sobre aquilo que vai cair na prova do Enem de 2024 de verdade, sem metodologia absurda que é só para fazer ansiedade na galera, aquilo que vai cair de verdade, o feijão com arroz, que é importante com dicas e macetes para facilitar a sua prova, isso vai ser exclusivo para os alunos do Potência Matemática. Você pode, assim como essa galera que gostou da aula, assim como o André também, que foi nosso aluno mentorado, ele conseguiu a aprovação na Federal de Curitiba, você também pode ter acesso a isso. Para isso, basta entrar para o Potência Matemática. Por um preço super barato, você tem um ano de acesso ao curso e também vai ter direito a esses aulões de revisão de agora e do ano que vem, se você ainda estiver estudando para o Enem, mas a gente quer que não, que você passe agora. E também você tem acesso a um grupo de dúvidas exclusivo comigo e simulados mensais. Então, se você quer aproveitar tudo isso, não perde o seu tempo. Os nossos aulões de revisão, a gente vai ter três aulões com várias horas para tirar suas dúvidas, para interagir e passar aquilo que vai cair de verdade na prova do Enem. Então, se quer garantir a sua participação, garantir a sua vaga, não perde o seu tempo. Aproveita. O link está na descrição e também no comentário fixado. É um preço super barato, muito acessível, porque o nosso objetivo é justamente ajudar você. Então, aproveita. Então é isso, pessoal. Fiquem tranquilos, muita calma aí nessa reta final. Revisem aquilo que é importante de verdade, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir alcançar o sonho da aprovação. Então é isso. Muito obrigado a todos que se tiram. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Então é isso. Muito obrigado a todos que se tiram. Bons estudos. Um forte abraço. Faleio e até a próxima.